Oi, gente! E aí, meu povo? Vamos viajar? Vamos viajar! Sim, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha mala de viagem, como eu organizo, aliás, como eu passei a organizar a minha sacola de viagem. E nós vamos viajar e eu vou mostrar tudo pra vocês. E aí, quem quiser ver o que eu vou levar. E como arrumo a minha mala de viagem, vem comigo! Então, gente, é isso aí mesmo que vocês escutaram. Hoje o vídeo vai ser de como eu vou organizar a minha mala de viagem. O Lucas está de férias e aí a gente programou uma viagem nesse nosso semana de Tiradentes. E vou mostrar pra vocês. Eu achei bem bacana, assim, uma forma de você organizar a mala, que eu não fazia assim. Eu pegava tudo de rolinho e ia colocando, né, assim, bem apertadinho. Mas, assim, eu pesquisando algumas outras formas de organizar a mala de viagem, eu achei muito bacana. Vou testar, né, vou ver se realmente funciona na prática e eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá! Então, vamos lá, gente. É o seguinte, nós vamos ficar, nós vamos para o Morro de São Paulo. Quem já conhece aí o Morro, comenta aqui nos comentários pra eu saber se vocês conhecem lá o Morro de São Paulo. Todo mundo sabe que sou da Bahia, né, gente? Sou baiana, então moro no Paraíso. Só da licença, viu, Brasil? Então, nós vamos ficar três noites lá. Hoje é sexta-feira, eu já tô praticamente pronta pra poder viajar. Vou arrumar a mala agora com vocês. Bem, o que eu vou levar, gente? Eu vou levar, eu coloquei aqui, então, uma, dois, três looks pra noite, tá? E os biquinis, saídas, essas coisas. Como foi que eu fiz? Eu organizei tudo num saquinho separado. Cada coisa que eu vou levar, cada coisa que eu vou usar, opções que podem dar certo ou não. E aqui está. Aqui tem uma saia que eu vou levar, uma blusinha, né, um copadizinho, tá? E aqui eu coloquei todos os acessórios possíveis que eu posso usar, né, ou não. Eu vou ter um brinco, mas eu vou ter dois brincos e duas pulseiras e um colar, tá? Só não mostro tudo direito, senão vai ficar um vídeo muito grande. Mas é só pra vocês terem uma ideia de como organizar as suas coisas, né? Pra chegar lá, não saber, ah, não sei o que eu tô visto. Ai, chega lá, na hora não dá certo. Pode acontecer? Pode acontecer também, né? Porque os gintos são péssimas pra formar a look. E eu sou muito na dúvida, sou muito segura. Calma, cachorro! Então, aqui é o primeiro look, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês o segundo pacotinho. Aqui eu posso usar na segunda noite, vamos ficar lá, tá? Aqui eu coloquei, aqui tem duas opções de looks, tá? Um short, um short de cintura alta, tá? Tô estourando, né, gente? Um short de cintura alta, um topzinho e duas blusas. Na verdade, essas duas blusas são iguais. Mas é porque uma é branca e a outra é bege. E aí, eu não sei quantas duas eu vou usar, qual das duas vai ficar melhor. E aí, eu coloquei tudo nesse pacotinho, que na hora lá eu vejo o que é que eu faço. E também, aqui, duas opções de brincos, tá vendo? E como eu já tenho uma pulseira no outro pacotinho, eu posso usar também. Então, eu vou aqui colocar aqui no outro lugar. Vamos organizar bem direitinho pra não amassar. Pra pegar o outro aqui, dando umas amassadinhas, né? Olha isso aqui, ó. São roupas que não amassam. Pronto. Mais um pacotinho pronto de looks. Vamos para o próximo. Agora vamos para a terceira opção de look, tá, gente? Tirei aqui dentro do pacotinho já. Aqui é um macacão. Um saruel bem soltão, bem largadão. É lindo esse macacão. Esse macacão foi até o Lucas que me deu de presente da... Eu acho que foi da Shen, mas isso tem bastante tempo. Eu adoro ele. Gente, olha só. Vou tentar tirar fotos, tá? Depois desse vlog também vai ter vlog de viagem. Eu vou mostrar pra vocês como foi na sua viagem, se tudo der certo, tá bom? E vai dar certo. E aí, vocês vão ver os looks lá que eu vou montar, tá bom? Então, se você já não me segue no meu Instagram, já me segue. O meu Instagram é MarciaYoutuber. E me acompanha lá, gente, porque lá também tem muitos conteúdos bacanas que vocês vão adorar. E aqui eu tenho também várias opções de acessórios mais coloridos, né? Já que ele é básico, liso. Então, dá um toque de colorido nesse look daqui. Então, essa é mais uma opção. Aqui já tem o quê? Três noites já. Três looks. Então, já deixei tudo aqui separado, pra não ter muito trabalho. Caso eu precise mudar, né? Colocar uma acessória de um outro look, tal. Eu já tenho várias opções. E eu vou deixar bem organizadinho. Bem organizadinho, pra dar tudo certinho dentro da mala, tá? Aqui eu tô levando uma sandalinha, tá? Essa sandália eu vou usar todas as noites, tá, gente? Não precisa você estar levando muita coisa. Coloquei nesse saquinho aqui, ó. Bem bonitinho, pra deixar tudo organizado. Eu vou levar essa sandalinha, porque eu tô amando ela demais. Tô usando muito, gente. Aquela doida traz uma sandalhazinha assim, basiquinha, arrumadinha. Vai dar certo com todos os looks aqui, tá? Agora vamos para os looks de praia. Aqui, gente, tem um maiô e um biquíni, tá? Esse maiô aqui, gente, ele tem durado na minha mão, gente, demais. Tem muitos looks lá no meu Instagram com esse maiô e vai ter mais, tá? Que eu não sou aquela blogueira maravilhosa que um dia você pra comprar vários biquinis e tirar várias sortes, mas um dia eu chego lá. E esse daqui também é um biquíni bem diferente que o Lucas também comprou pra mim. Olha só, gente. Da Shen também, tá? Vou tentar fazer alguns looks com ele, com eles, né? O maiô e o biquíni. E aqui tem uma saída de praia que eu vou usar com um desses looks, tipo, com um desses biquinis ou com o maiô, tá bom? Então aqui, vou organizar aqui direitinho de novo pra não deixar bagunçado. E já tem aqui um lookzinho de praia. Ah, gente, eu já esqueci. E aqui também tem alguns acessórios de madeira, tá? Pra usar com esse look de praia, né? Esse maiô e esse biquíni. E também não me impede de usar em alguns looks da noite, tá bom? Dá pra ser organizadinho. E aqui é o outro look de praia. Porque são basicamente o quê? Doze dias eu vou passar, né? É, pra... na praia. É... Aqui eu tenho um biquíni, que ele é desse modelo hot paint, tá? Cintura alta, que eu amo de paixão. Esse biquíni também, gente, tem bastante tempo, tá? E vocês vão ver looks com ele de novo. E esse aqui é um outro biquíni que eu vou usar com hot paint também, tá? É... Eu posso usar os dois juntos ou posso usar com essa parte de cima. Eu prefiro com essa parte de cima. Eu amo demais usar com essa parte de cima. É... Aqui não tem acessórios. Ok, tem sim. Aqui tem um brinco laranjinha com a pulseirinha laranja exatamente pra combinar com esses toços com biquíni. Gente, eu vou lavar também essa saída de praia que é maravilhosa. Essa saída é um vestido. A gente penecuta não pra vocês verem direito por causa da luz, tá? Mas ela pode ser usada como um vestidinho pra noite ou como saída de praia mesmo. Não sei como é que eu vou usar. Na hora eu vejo, tá? Mas ela é muito linda. Penecuta não pra vocês verem, gente. Mas vocês vão ver nos looks que eu vou... Nas fotos que eu vou deixar lá no Instagram, tá bom? Aqui nesse saquinho... Gente, esses saquinhos aqui... É desses saquinhos de calcinha. Inclusive é porque eu vendo calcinhas. Hoje eu já venho roupa íntima no meu Instagram da minha loja que é Massumo da Íntima. Por favor, segue lá. E aí quando eu compro pra mim também, né, gente? Eu uso minhas calcinhas. As calcinhas que eu venho. Vocês são que eu vendo. E são maravilhosas. Então, eu pego esses saquinhos aqui. Não jogo fora. E gosto de organizar algumas coisas. Então aqui tem calcinhas, tá bom? Que eu vou levar. Tô levando aqui uma opção de short. Esse shortinho jeans. Que eu amo. Ele é da Eric. Eu amo. Vou levar também esse... Esse body, tá bom? Que eu comprei aqui na loja que eu tenho na cidade. Eu usei ele um pouquinho. Ele é novinho, tá, gente? Eu peguei lá na M&M. E vou levar essa opção aqui de casaque. Porque a gente tá superando bastante aqui, tá? Então a gente tá indo na cara e na coragem. Pra essa viagem. Mas vai dar tudo certo. Então aqui eu tenho essa opção de casaquinho. E uma canga. É TV. E aqui é meu pijaminha. Que também é da minha loja. Massa Moda Intima. Pijama delicioso. Eu vou levar ele bem macio. Vou levar, gente. Essas duas opções de bolsa. Tá bom? Isso aqui pra... Se você quiser sair uma coisa assim mais arrumadinha. Eu vou levar ela. E essa daqui pra uma coisa mais despojar. Tá bom? Aqui tem o meu óculos de sol. Que eu vou usar lá. Eu vou viajar com o outro. Mas esse daqui, ó. Eu vou usar lá. Ele é lindo demais, gente. Olha só. Close da boneca. Outra coisa que eu vou levar, gente. Eu vou levar esse... Esse libe aqui. Porque vai... Ai, gente. Tá demais. Aí... Que eu vou ter uma roupa que vai ter... Que eu já sei sutiã. Então se eu precisar eu uso o libe aqui. Aqui é essa sacola minha. Que eu vou usar na praia. Também, tá? Ela é da Petit Jolie. E aqui dentro, gente. Tem outras coisas. Tem... Eu vou levar... É... Aparelho pra gravar. Vou levar algumas coisas pra gravar pra vocês no vlog. Aqui são minhas maquiagens. Tá? Vou ficar aqui direitinho. Aqui tem algumas coisas de cabelo. Se eu precisar escova. Gio. Caso eu precise prender. Tá tudo aqui. Escova de cabelo. É... Como é que chama isso aqui, gente? É lencinho pra maquiagem, tá? E tudo isso. E não podendo esquecer da minha toquinha de cetim, né amor? Se eu puder manter esse cabelulão lindo lá. Eu vou levar minha toquinha de cetim. Aqui está a mala que eu vou organizar. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar dentro. E aqui é esse encostozinho de... Pescoço, né? Pra gente ir na viagem mais cansada. E... Meu chapéuzinho. Caso eu precise usar lá. Eu vou usar aqui. Eu já tô tendo 200 anos, gente. Tudo aí. É assim, né, gente? Eu conservo muito minhas coisas. Agora que está a minha mala. Vou organizar pra vocês. Pra ver como é que vai ficar todo o tempo direitinho. Tá bom? Eu acho que não tá faltando mais nada. É isso. Então, vamos lá. Eu acho que não é que vai ficar. Bem, gente, então foi assim que ficou a minha mala, estão vendo? Eu tive um pouco de dificuldade, né, em colocar essa bolsa aqui e o meu chapéu, não sei o que eu vou fazer, talvez eu leve na mão. Eu tô com medo de colocar aqui pra não machucar ele, né, deformar ele. E as outras coisas eu coloquei nessa parte aqui da mala, e é isso, mala pronta, eu acho que vou ter que levar ele mesmo na mão. Aqui vai ficar no carro, porque eu não vou levar pra lá, até onde eu vou, e aí eu vou tentar fechar essa mala que vai fechar de boa, tenho certeza disso, porque tá bem organizadinho. Pronto, mala fechada, e aí daqui a pouquinho a gente vai viajar. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostou, comenta se vocês querem ver mais vídeos assim, vlogs, outro formato diferente também, né, além dos conteúdos de cabelo, de beleza, lógico, né, gente? Então é isso, curtem aí, comentem muito, me falem o que vocês acharam da minha mala, da forma que eu organizei a minha mala, se vocês fazem assim, se vocês não fazem, fazem diferente, ou se vocês são bagunceiras mesmo. Me contem aí, tá bom? Um beijo da preta, e até o próximo vídeo. Dicas de beleza Canal Damassu